Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja está hoje a celebrar a memória de Nossa Senhora do Carmo. É uma festa que existe na Igreja desde 1726. Neste dia, a Virgem apareceu a São Simão Stock, que foi o primeiro superior-geral da Ordem do Carmo. E Nossa Senhora fez algumas promessas especiais, como a de que o uso do escapulário, que é uma devoção própria, afeta especialmente aos carmelitas, iria atrair para si bênçãos, bênçãos espirituais e bênçãos também temporais. A Virgem do Carmo é também considerada como a padroeira dos marinheiros. Por isso, nós, de Nossa Senhora, também podemos invocá-la como o porto seguro nas adversidades. Essa devoção tem origem, como dizia, na Ordem do Carmo. E é uma referência àquela experiência que o profeta Elias teve no Monte Carmelo, onde suplicou ao Senhor para que fizesse chover, para pôr fim a um período longo de estiagem que se estava a viver naquela altura. A Virgem Maria prometeu que, ao se usar o escapulário, a pessoa iria atrair para si bênçãos especiais e temporais, além da perseverança final, que é uma graça que só se concede àquelas pessoas que cumprirem com essa exigência de Nossa Senhora. E essa perseverança final implica que o Senhor concede à graça para se arrepender nos últimos instantes da vida. E sobretudo se não estiver em estado de graça. Porque há as vezes que a morte é repentina e muitas vezes não há espaço para mostrar contrição, para se arrepender, para pedir perdão pelas faltas. Por isso, esta devoção está cheia de muitos frutos espirituais, mas também frutos temporais. Por isso, Maria, com a sua caridade maternal, cuida dos irmãos do seu filho, que ainda peregrinam rodeados de perigos e dificuldades, até que sejam conduzidos à pátria bem-aventurada. Nesta devoção, a Virgem manifestou a São Simão como a Senhora da Graça e como Mãe que protege os filhos na vida e na morte. Na vida, diz Nossa Senhora, protejo. Na morte, ajudo. E depois da morte, salvo. Então, a devoção ao Santo Escapulário, que prezados irmãos e irmãs, manifesta que, quando nós usamos o Escapulário, manifesta que nós confiamos no auxílio maternal da Virgem Maria. E lembra também o amor da Virgem e a sua bendita proteção. Por isso, ao celebrarmos hoje esta festa dedicada à Nossa Senhora do Carmo, Vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de nos vestirmos mesmo dela. Vestirmos-nos com a sua palavra, com os seus mandamentos, com os seus convites amorosos. E que nós possamos verdadeiramente dar sinais também do nosso amor ao Senhor, do nosso amor ao Seu. Então, vamos hoje pedir também à Nossa Senhora do Carmo, que nos ajude a termos essa noção, essa certeza clara de que ela é a Mãe que nos ajuda nas situações esperadas e inesperadas da vida. Ela é aquela que pode, oportunamente, interceder conosco diante de Deus Pai. Como já se diz no gradual da festa de hoje. Lembrai-vos, ó Virgem, Mãe de Deus, quando estiveres na presença de Deus, de dizer-lhes coisas boas de nós. Isso é uma maneira de pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, não obstante as nossas limitações. Que Deus, na sua omnipotência e misericórdia, nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.